Oi galerinha, aqui é o Rafa e vamos gravar um vídeo buscando a minha prima e o meu primo Felipe Nicola. Já estamos saindo da quina. Tô com o meu amigo chorando. Salto. Mano, eu quero ir logo. Tô aí. Tá demorando. Ah, quem tá colocando o peixinho? Meu Lex. Quem que é? Olha o moleque louco. Foi tarde. Olha a sua prima lá, não é aquela? Qual? Aquela que tá lá atrás lá. Pergunta pra tia Tita. É, acho que querem lá. Que sala que ela quer? Segundo ano. Ah, moça. Moça. Moça, o segundo ano já saiu? Quero cá. Deixa eu ir, deixa eu ir pra você fazer o meu carro. E deixa eu ir, a diretora que falou com você. Vamos entrar lá no... Vamos entrar lá no... Vamos entrar lá no... Ah, pelo amor. A gente vai esperar se dá cinco horas. Você pode chamar a Nicole do segundo ano, fala Você pode chamar a Nicole do segundo ano Tô aqui, tô aqui com o meu amigo aqui Tchau, Eloá Segura aqui Ah, vou chamar Chama logo Chama logo, cabrunco Cabrunco, cabrunco Ana Paula Ana Paula e Letícia Chama logo Acho que ela já saiu Faz tempo, o segundo ano já saiu Já, amor João Paulo, o cenário Vai lá, amor Cadê o senhor? Vou chamar agora, Nicole João Paulo, o cenário Aquele carro lá na frente Olha lá, o cinzão lá, ó Olha lá, ó Que virou lá, ó Fica gravando aqui pra mim Fica assim Chama aí Chama a Nicole do segundo ano Ela vai com vocês? Vai Sozinha? É, ele que é o... Não, eu não me soltei com você Pra você cria Valeu Vamos chamar Vem Pra quem? Ela deu Não, eu não me soltei com você Cadê o... Matheus, João Paulo, Senado, Emanuele, Davi, Heloísa... É Manu? É... Nicole. Ah. Achei que era Manu. Ana Paula, né? Ana Paula, Matheus. O segundo não saiu? Eu tô chamando. Letícia. Ela vai? É, ela vai. Letícia. O calor é esse. Matheus, lá o olho. Quase cinco horas. Vamos. Só a prima não vai sair daqui. Só a prima não vai sair daqui. É, eu tô encerrando. Vai, Tom. Só a prima não vai sair daqui. Tô com Deus. Ela é espertinha. Ela acessa a gente perceber. Emanuele, Mãe e Guilherme. Maria Duarda? Maria Duarda. E Pedro? A galera tá saindo. Olha lá, o Cauã. E a gente vê branco, né? E a gente vê branco, né? Qual que é, Mãe? Qual que é, Mãe? E a gente vê branco, né? Tipo, Felipe. Maria Duarda. O Felipe. Não, o Felipe não vai sair daqui. Olha lá, o Felipe. Olha lá, os dois vindo. Oi! Maria Duarda. Olha lá, meus primaços. Ele saiu, agora vamos embora. O Diego ficou bem? Você demorou, hein? O Felipe morreu. O Diego morreu. O Pelinho morreu. Ele caiu. A mamãe gritou que a Nicole ficou mais chorando. E eu sei que... Assim, ó. Para de rir, caralho. Ô, nós chamando a Nicole. Ah, como que é o nome dela? A Nicole. É, nós chamando a Nicole. Eu falando com o moço. Ô, moço. Nossa, a gente tentou gravar um monte de vídeo. Ela falou, Nicole, mas elas vão com você. Essa daqui falando, é, ela vai. Então ela falou, ela vai ter que ver. Ela vai ter que ver. Agora não é essa câmera, é antes, né, Fê? Quando chegar lá dentro, ela vai abaixar. Enterraram ela, enterraram. O moço maior que ele está, velho. Tá enterraram? Uhum. Você não vai gritar, mãe? É. Eu acho que eu vou ficar embora da mamãe quebrou uma cacatua, velho. Que caputo! Olha lá, mano. Ah, mãe, acabou a época de pipa, não acabou? Uhum. Ah, é o papaleguinha, né? Papaleguinha? Não, mãe. Como assim? Esse cara aí é mal ruim, mãe. É porque dá pra soltar pipa ainda, dá tempo. Esse cara aí é mal ruim, eu já contei, mano. Esse cara aí é mal ruim, eu já contei, mano. Esse cara aí é mal ruim. Solta. Ele entrou tapinho na minha linha, eu só entregarçando por baixo. Uhum. Comeu o quê? Comeu o quê? Você dá pra mim, né? Ui, que desgraçado. Ui, que filha da... Você ouviu alguém te chamando lá no meio da sala? Você ouviu, né? Não ouviu. Ô, Feliz! É, só vai eu e ele chamando. Ah, você não chamou, né? Você vai lá, bunda. Don, 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 don. Ele tá aqui chamando. Ô, Feliz! Feliz, o bicho branco, você não é igual sendo. Mano, eu achei que você tava soltando pipa, daí você ia... Saindo da escola? Né? Nossa, porque ele não vai lá? Lá tem dois pipa lá, ó. Ele vai mandar lá pra lá. Ele roubeu a pista da menina. Ô, mano, eu caí. Ela roubou a pista da menina. Ô, mano. Eu caí no Rodrigo. Nossa. Ô, mano, eu tenho uma ideia pra fazer com alguém. Ele desenhou uma pica, assim, num papel, né? Recorta. Daí, na hora que ele caiu, caiu na pica. Eu fiz aí com a professora. Ela mandou, assim. Daí, eu falei, viu? Daí, a professora falou, e o que, moleque? Daí, eu falei, caiu na pica. Olha lá, Rafael. O que? Já enterrou a Minnie? A Minnie? Sim. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tava aqui no Pai, ele escutando a querida. Essa daqui, essa daqui só gritando, Rafael, eu tô correndo. Depois, eu achei que ele ia gritar o Nicole. Mano, pode que é a diretora. Oi, meu namorado. Essa daqui ficou a minha diretora. Mano, eu juro você que é ela. Vai fazendo vídeo, não é? Esse daqui... Ô, namorada do Felipe! Ó, tipo assim, né? Ó, tipo assim. Vai acabar filmando, né? Daí, a diretora saindo assim. Essa daqui filmando a diretora, assim. Pode ser a diretora pegando oi? Eu fiz uma montagem de vídeo pra postar no YouTube. Ó, aqui, ó. Eu postar no YouTube, eles gastando meu primo da escola. Eu fiz isso daqui dele, assim, ó. Daí eu abaixei ele, assim, como tudo. E abaixei as costas dele, eu gravei ainda. Abaixou, mas não conseguiu pegar. Eu peguei. Mano, o Diogo tá vendo lá, mano? Tá, foi pro centro cirúrgico. Ele vai pra... Ele tá aqui filmando o ursinho. Deu um tapa na cabeça do ursinho. Ele deu um... Pode morrer na cara dele? Mano, eu acho que o Diogo não vai sobreviver, mano. Risco de morte. Hã? Risco de morte. Risco de morte. Deixa aí, velho. Deixa aí. Lava você, Nicole. Oliva, 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 oliva. Deixa aí, velho. O último que pegar. Ó, por que a Nicole não pegou pra ela? Ih, lembra? Lembra o quê? Papel. Ih, isso aqui é o meu cu. Ih, isso aqui é o meu cu. Ih, ó, menina, menina. Oi. Oi e tchau. Ela quer o oi e daqui é o tchau. Nós estamos na escola. E menina é a minha vez. Menita. Ó, eu encontrei meu tio e minhas primas. É a minha prima falando. Ó, mano, cala a boca. Esse cara tá lhe sarnando. Ó, mano, cala a boca e entrega a sua mãe pra mim, ó. Não. Não é. Tá morando, né? Ó, mano, cala a boca e entrega a sua mãe. Eu não tô mais. Não, eu tô mais. Eu não tô mais. Eu tenho Maria Duarte agora como amiga no WhatsApp. Eu não tô mais, eu só tô amigo mesmo. O quê? A mãe dela. A mãe dela. Ah, mano. E quando você tá comigo? Tá meio longe, eu já tô com outro, né, mãe? Ó, mano. Ó, mano, eu acho que ela tá lá no mundo aqui. Eu tô aqui. Eu tô agora naquele sol. Ó, eu achei que ela... Eu achei que ela... Ó, mãe, você conhece o Gabriel? Qual, Gabriel? Tá namorando com a minha irmã. Ele veio verboca a boca, velho E você xinga e fala Para de rir, caralho E a Nicole E esse daqui Nós zoando os moleque ladra Dentro da sala do primeiro ano Bora lá, bora lá Os moleque Os moleque fazendo isso aqui O moleque chamaram a diretora Chamaram, mas nós deu um pouco Bora lá no Rodrigo? Vamos ali no Rodrigo? Não, ele quer que você fica Caiu nas costas Porque a Napa Quando tirou coisa da privada Já fez boca a boca nele E o Felipe Caralho, boca e força Jogar burro Um dia resgatando meu primo da escola Esse daqui está se zoando Resgatando Acabei de sair da escola Cabeça de vagabundo E a Nicole roubou o bicho de uma amiga Roubando o bicho de uma menina lá Ladra de bicho Roubando o bicho da amiga Olha a cabeça dele Olha a cabeça dele A minha menina falou Só dá uma mordidinha Olha o redinho Ela falou Dá uma mordidinha Eu como o direito da sábio Olha a professora Não fala nada Mal legal Uma menina Ela parece um vidro de uma menina Quem gosta de uma menina fala? Quem gosta de uma menina fala? Sai fora Eu não A Micaele Essa é do Alessandro Ela adora Alessandro Ela me dá que adora A Micaele gosta de Alessandro Eu acho Micaele 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 quer que me Feio 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 Que devimência É muito mais feio Tá acabando Maguou Maguou Sai o zumbeto Vai lá Vai lá É Rodriguete Ai outro primo Rodrigo A minha outra A minha professora Ganhou disso Eu acho que a professora Dela ganhou um pouco Aqui Isso Não Ganhou três Tem Nossa Errou Ô louco Eu queria ser professor Ah Ah Gabi Nossa Tu viu que eu sei com eles Fim Você nem conhece eles É A Gabi Vamos lá Fala Eu Tu dorme sem coberta Vai com a gelada Minha ureca Mano Fala um coelho Fala um coelho Eu acho que ele enterrou Eu não sei mesmo Até tem algum lugar lá Você tá muito triste Nenê Lógico Lógico Nossa coelho morreu Então Então Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Falou Fui Tchau 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 Tchau